Se você é novo no canal, chegou agora por esse vídeo, peço muito mesmo a sua inscrição para você estar ajudando o canal a crescer e não esquece de estar ativando o sino para você receber mais vídeos como esse daqui, beleza? Então, muito obrigado e fui! Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal Restorninho, voltando aqui para mais um episódio de Life After como vocês podem ver aqui, eu saí do acampamento lá, e por que eu fiz isso? Para mim estar fazendo o meu acampamento, então eu já estou aqui com um número bem grande de ouro com pouco mais de 28 mil, com pouco mais de 28 mil de ouros, é que eu comprei também, eu comprei um pouquinho de ouro por isso que eu estou com esse mundo velho de ouro, eu comprei um pouquinho, então vamos lá então eu queria ter mostrado para vocês, eu saímos do acampamento, mas infelizmente deu problema na gravação e não teve como né, não teve como, está mostrando para vocês, mas vamos lá para a cidade 101 né, para a gente está podendo fazer o meu acampamento, beleza? Beleza, já estamos aqui ó, vamos descer aqui para baixo aqui, para a gente ir lá falar com aquela moça com aquela senhora que fica bem aqui ó, bem aqui no começo mesmo né, vamos vir aqui conversar com ela vamos lá então, 18 mil e 500, beleza, é o nome, o nome eu vou pôr o que? Eu vou pôr, eu estava pensando em pôr não, sim, eu quero ver ó beleza, Elite, 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 Elite Brasil, Elite BR, deixa eu ver se pode pôr esse documento, aqui ó, pode, não sei, vamos ver se vai funcionar né, beleza, se der errado eu volto aqui, então o nome do acampamento é esse daqui, beleza? É, vamos lá então, eu vou querer, é, eu vou ter que aprovar né, a entrada porque eu quero só brasileiros, beleza? Ok, a base, então o máximo isso aqui ó, o máximo, não é isso aqui mano ó, é, o máximo base nível 2 né, bom, espero que seja isso, vou deixar 60% mesmo, vou deixar 60% mesmo, tô nem aí, aqui, posso pôr, é o estilo do acampamento né, posso pôr casual, o explorador né, hum, vou pôr, vou pôr casual mesmo né, sei lá, vou colocar aqui ó, seja, seja bem vindos, seja bem vindos, beleza, qualquer coisinha mesmo tá bom, beleza, vamos ver se, se vai dar certo ou não, vamos apertar aqui, bom, criamos com sucesso, agora vamos vir aqui falar com esse cara aqui ó, não, beleza, tá com tempo aqui ó, não sei que tempo que é esse, mas eu vou deixar aqui, mas o nome do canal é esse daqui, Elite BR, beleza? É, vai ser esse aqui mesmo, tá bom, é, eu vou tá esperando agora, essa contagemzinha ali ó, tá vendo ó, de um dia, vinte, tá vendo ó, vinte e três horas, cinquenta e oito e trinta e trinta e meio segundos né, eu vou deixar isso aqui pra ver, vamos deixar zerar, pra ver o que que é isso aqui, beleza? Beleza? É, mas ok, tá tudo certo, tá tudo ok, vamos ver o que que vai acontecer daqui pra frente agora, beleza? Mas ok pessoal, é isso que eu queria tá trazendo pra vocês, criei, criei, consegui criar aqui, consegui aqui criar o meu acampamento, como vocês podem ver aí ó, meu progresso, tá ali ó, Elite BR, vou deixar aqui mesmo, beleza? Tá tudo ok, então daqui pra frente, é, eu vou tá vindo aqui, vou tá olhando, vamos ver o que vai acontecer, aí qualquer coisa eu volto com vocês aqui e trago mais vídeos pra vocês, beleza? Então um forte abraço pra todo mundo, até a próxima, valeu e fui!